Fala galera, tudo bem com vocês? Olha só, hoje eu vou te mostrar algo muito interessante, um amplificador de fone para você utilizar com as mesas VS2 Pro, tanto G4, G7, que é essa que eu te mostrei, essa aqui é a G4, então estou mandando direto, um cabo em USB aqui, tirando o áudio limpinho da interface e mandando direto no meu smartphone através de um adaptador OTG, que é um adaptador estilo esse aqui, deixa eu te mostrar, um adaptadorzinho igual esse aqui, no caso eu uso iPhone, então é esse tipo de adaptador que se utiliza, tá bom? Então vamos lá, vamos ver aqui o site da Musical América, lembrando pessoal, quando você for comprar, vá no site da Musical América, lá você vai poder comprar com o Mercado Livre também, é só clicar em comprar que vai ser redirecionado para o Mercado Livre, aí você vai poder usar a transportadora do Mercado Livre, os nossos produtos vão pela transportadora do Mercado Livre, aonde o frete é mais barato e chega muito mais rápido, apesar que você não paga frete, a não ser que você esteja em uma região muito distante e o Mercado Livre cobra uma parte do cliente, porque a gente sempre paga os fretes aqui, tá bom? Então vamos para a tela do PC aqui para me te mostrar o que que você vai fazer, você vai entrar aqui no site da Musical América, qualquer produto desse aqui que você for comprar, quando você clicar, percebe que aqui ó, tá ó, processamos pagamento e envio com o Mercado Livre, então fica tranquilo, comprando dentro do site da Musical América, você será redirecionado para o Mercado Livre, mas o que eu quero te mostrar aqui é outra coisa, eu quero te mostrar esse aqui ó, deixa eu digitar aqui, amplificador, olha só, apareceu esse aqui, esse aqui é um amplificador de fone, só a Musical América vende, é, ava delícia e é igual aos outros que eu vejo na internet, cara, não é, dá uma olhada aqui para você ver ó, esse aqui ó, é um LED que vai alternando de cor e fora de sincronismo, tá bom? Então, cada um vai ter uma cor diferente aqui, quando está ligado, é, então aqui é para quatro fones, você, além dos quatro fones, você tem a entrada do tipo, é, acho que nessa imagem que vai dar para você ver melhor, olha aqui, olha aqui, aqui são as saídas do fone, ou seja, você pode tanto utilizar o seu fone que é P10, ou o seu fone que é P2, como o meu aqui é ó, tá vendo? Então, eu posso utilizar ali, aqui, e quando você vai enviar o sinal de áudio, é, para o amplificador, você também tem a opção de enviar esse sinal aqui ó, dá para você ver, através do P2 ou do P10, olha aqui para você ver ó, P2 ou P10, então tanto faz, ela é alimentada através de um adaptador, 5 volts, você vai plugar na tomada e, ou mesmo plugar em um dispositivo como a Power Bank, igual essa aqui ó, que vai carregar, tá bom? Tá, Vanderlei, você tem aí para me mostrar na prática? Tem, tá aqui ó, olha aqui, é, a entrada, então a entrada é essa aqui ó, você vai mandar o áudio aqui, tá bom? E aqui, é onde você vai ligar na tomada, aqui são as saídas, veja bem, Então, você pode tanto conectar o fone, vou ligar aqui para você, é, ver como é que funciona, vou pegar esse cabinho, e vou plugar direto no meu PC, ou melhor, vou plugar na Power Bank, que está logo aqui do lado ó, Percebe que já ligou o LEDzinho aqui, como essa Power Bank parece que está descarregada, então vou ligar no PC, lembrando, a Power Bank tem que ter aí acima de 2 Ampere, né? Pronto, veja, olha a cor dos LEDs aí ó, tá vendo que eles vão, é, alternando as cores, certo? E fora de sincronismo, beleza, então aqui na frente você, aqui atrás né, você vai ligar os seus fones, e aqui você vai enviar o áudio da mesa de som, os auxiliares, beleza? Então, quando você entrar aqui no site da Musical América, basta que você venha aqui ó, clicar em comprar, eu não vou fazer isso, porque eu não posso comprar de mim mesmo, mas, é, você vai clicar ali, que vai ser redirecionado para o Mercado Livre, e você faz uma compra com segurança, então agora você pode tirar o seu retorno, aqui do fone de ouvido, e mandar direto, através de um cabo estéreo, beleza? Tira aqui do fone de ouvido, manda direto aqui para o seu amplificador de fone, e agora você vai ter 4 saídas de fone de ouvido, aí vai ser show, porque você pode conectar a sua banda aqui, e ter 4 mandadas de fone ali, com volumes independentes aí para a galera, beleza? Tudo que eu falei aqui, os links estão lá no site da Musical América, o link vai ficar aqui embaixo, você pode escolher o que você quer, tá bom? Um abraço, espero ter te ajudado, um beijo no seu coração, não se esqueça, inscreva aí no canal, para nos ajudar a chegar a mais pessoas. Tchau, tchau! E aí E aí E aí Tchau.